Eu vou utilizar o Evinci, que é um aparelho da M&M Optics, que está relacionado ao uso de fluorescência óptica. Então, é um conjunto de luz LED que faz uma alteração à visualização de possíveis lesões relacionadas a tecidos moles e tecidos duros. Então, a sensibilização da luz nos tecidos nos faz enxergar modificações anatômicas e tecidoais que aos olhos nus, ao olho humano, não são visíveis. Então, se a gente observar, tem uma coloração arrocheada. Quando eu introduzo ou coloco meu olho sobre a lesão, eu observo possíveis alterações, que são importantes no diagnóstico precoce de possíveis lesões malignas e no diagnóstico, muitas vezes, de evidenciação de lesões ou biofilme ou placa bacteriana, é importante durante o nosso diagnóstico em odontologia. Então, é um aparelho muito utilizado hoje para diagnóstico precoce e prevenção em doenças bucais. Além de ser importante também no diagnóstico do tratamento em odontologia.